Olha, e agora já no outro ponto, já no sábado, mostrando aí como tá aí a Praia de Chaves. Muita gente no Festival do Vaqueiro, Arte TV Macapá, daqui de Chaves? Sim. Qual é o seu nome? Oceane. E aí, curtindo, sempre vem curtir o Festival do Vaqueiro? Sempre. E aí, tudo bom? Sempre vem curtir o Festival do Vaqueiro? É, eu sou daqui mesmo. Qual é o seu nome? Junielson. Qual é a localidade? Mora aqui na cidade ou no interior aqui de Chaves? Falando do campo. Aqui perto? É, aqui mesmo. E aí, vizinho, como é que tá a nossa Chaves? Como é que tá a nossa Chaves? Olha, a Chaves tá muito bonita. Quem é daqui de Chaves? Eu sou do Rapixima, é do município. Qual é o seu nome? É? Qual é o seu nome? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou funcionário público daqui do... Obrigado, obrigado. É com arte Macapá, tudo bom? O senhor é daqui de Chaves? Aqui no município do Marajama, eu sou da Caviana Grande. Qual é o seu nome? Ivan Pacheco. Então sempre vem prestigiar o Festival do Vaqueiro? Sempre. Cada tempo melhor? Aí deve, caindo mais. Aí, que no próximo ano seja melhor, né? Sim, seja, graças a Deus. Obrigado. Olha aí, depois a gente vai dar uma descida aqui, é bom que a gente pegue de um ângulo melhor. Essa alegria contagiante aqui do pessoal, né? Olha, muita gente mesmo, olha lá. Pessoal lá de Sky Surf. Olha, aí tem uma mesinha. Uma mesinha, olha, parece que é uma cobertura aí o pessoal, olha, para viver, a gente pode ver. Mas aqui o pessoal que está, olha, toma banho. Tudo aí com certeza é em família. Até churrasco aqui, olha. Até churrasco aqui, olha. Preparando o churrasco. Faço uma ideia, né? Tudo isso aqui é em Chaves. São mais de oito quilômetros de praia, minha gente. Chaves, a pérola do Marajó. Nesses momentos especiais. Lugares bonitos aqui de Chaves, que a gente pode prestigiar, amigos da Eco Art. Cada lugar realmente mais bonito do que um. Isso daí é do kite surf que eles estão fazendo aí, olha. Pode observar. Olha, galera, do kite surf. Né? Olha aí. Bacana. Muito bonito. Muita gente vem. E lá é o do kite surf. Pessoal no Rio, tomando banho. Aproveitando, curtindo. Pessoal do sonho, das embarcações aqui, olha. Das embarcações aqui, olha. Pessoal vem. Esse aí que vai para a Chaves. Da galera. Que o pessoal que está vendendo doces, tudo. Muita gente vindo para o Festival do Vaqueiro e do Pescador. Amigos da Eco Art. Olá, Eco Art. Você está aqui de Chaves, você é Eco Art Macapá. Oi. E aí, tudo bom? Tudo bom. Qual é o seu nome? Patrícia. Está aqui de Chaves? Sim. Tem parente de Macapá? Sim. De vez em quando vai a Macapá ou é difícil? De vez em quando. Funcionária pública aqui de Chaves, da prefeitura? Sim. Quando é que você está indo a Macapá? No final do mês. Ah, legal. Bacana. Muito bem. Esse aqui é o Eco Art. Você tem internet na sua casa? Sim. Pode ver a gente pela internet. Pode ver no YouTube, no Arte TV Chaves. É um programa sobre ecoturismo do Amapá e do Pará. A sua internet é boa ou mais ou menos? É boa. O nome é? Seu nome? Patrícia. Aqui ao nosso lado está o músico Mr. Máscara, que sempre está prestigiando. E tem um bom trabalho pelo Amapá e também no Pará. E está no Festival do Vaqueiro e do Pescador. Eco Art. Nos comente como é que está até esse ano. Olha, esse ano as expectativas foram as melhores possíveis, né? O pessoal veio sempre que a gente chama, o pessoal veio curtir. Aproveitar essa praia, gente. Curtir a família, curtir os amigos, rever a família. Não tem dinheiro que pague isso. Se contar na nossa festa à noite, o pessoal dança. Se diverte, muita gente bacana. Novos amigos surgindo, novas famílias. Tem muitos namoros novos aí surgindo nessa praia. E a gente quer sempre agradecer você, que sempre está aqui. Nos dando essa moral, fazendo essa cobertura maravilhosa. Está no Festival do Camarão. Nós, no Festival do Camarão do Vaqueiro, como em todas as festividades que você vai. Nossa, muito obrigado. Precisamos de você sempre, tá gente? Valeu. Estamos junto. Deixa o teu telefone aí, o teu telefone pra ir show. O telefone pra contar do show é 9110 DVD 096. 9110 8400. Chame o Mr. Máscara, vai todo mundo junto. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. 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 Nos melhores momentos do Festival do Vaqueiro e do Pescador. Glenderson, Glenderson. Glenderson está aqui, mas ele quer falar. Deixa ele depois. Olha aí, pessoal. Só na diversão aí, gente. Olha, que tem de barcos aí, né? Pessoal que vem. Esse aqui é o São Benedito. Lucilene. Onde? São Joaquim. Do Pacuí. Município de Chaves. Ah, tem o São Joaquim daqui do ponto de Chaves. É, município de Chaves. Sempre vem no Festival do Vaqueiro. Com certeza. Todo ano. Todo ano. Obrigado. E aqui? E aqui quem é? Quem é aqui? Qual é o neném? Qual o nome? Seu nome? Lucilene. Tá bom. Prestigiando o Festival do Vaqueiro e do Pescador. Sempre vem? Sempre. Obrigado. Nos melhores momentos é com a arte do Festival do Vaqueiro e do Pescador. Olha o pessoal na pipa aí, no momento de lazer, no momento de descontração. Realmente é assim mesmo. É uma beleza. E aqui, aqui é o nosso amigo Joaquim Andrade. Joaquim Andrade. É, tá aqui representando o pescador aqui de Chaves. O que? Você tá aqui de Chaves? Chaves. Sou de Chaves. E você de onde? Sou de Macapá, da Ecoarte, da TV e da Arte TV pela internet. É, me diz uma coisa. Tem o Festival do Vaqueiro. Aqui eu tô notando, vocês têm essa praia. São mais de oito quilômetros de praia, rapaz. E aí vocês fazem a competição. Tem a corrida de cavalo e tem a corrida também de búfalo, não é isso? Bobalino. Bobalino. Participa também. Eu participo, porque a gente tem o nosso proprietário, né? Com o Angelino Lobata, que é o mais empresário aqui de Chaves. E eu tô orgulhoso porque você tá fazendo essa representação, ok? Muito obrigado. Nós vamos tá, daqui a pouco nós vamos tá gravando lá na Ilha Michiana, para o Arte TV e para a Ecoarte. Olha, colocaram uma placa aqui, vende sigilo. Observem aí. Olha, barco pra tudo quanto é lado, gente. É muita gente vindo, olha. Muitas embarcas. O Virgem da Conceição, que é lado de Macapá. Também tá o Rei Benedito do Céu Vino, mais aí na frente. Muitas voadeiras e lanchas num visual realmente estonteante, que é Chaves, a Pérola do Marajó.